Oi pessoal, hoje a gente vai comentar algumas coisas que surgiram na internet com aquela nossa foto em que a gente coloca os espaços de poder, os espaços públicos com todo mundo que participa e aí depois a gente apaga os homens e fica quase nenhuma mulher e as pessoas nos responderam algumas coisas interessantes, vamos lá Alisson Grillo Quem sabe as mulheres não passam a votar mais em mulheres? Acho que essa reflexão tem que ser feita pelas próprias mulheres e ele botou aquelas duas carinhas chorando de rir Claro que tem, né? As mulheres tem que refletir sobre isso, só que os homens também tem que refletir sobre isso porque as causas das mulheres não estarem representadas no parlamento, por exemplo são muito mais profundas do que apenas o fato delas não votarem nelas mesmas e eu quero discutir algumas delas com vocês, Alisson Manuela Senkikovsky, acho que é, gostei do teu sobrenome, Manuela E aí beleza, a maioria é homem porque são maioria como candidato As mulheres não participam da política por falta de interesse e não de espaço Agora, a pessoa vem com proposta sem cabimento e eu vou votar só por ser mulher? Acho que não, né? Ha 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 Então, Manu, olha só Essa tua fala tem várias informações importantes As mulheres não participam da política por falta de interesse? Não As mulheres fazem muitas coisas, né? As mulheres são responsáveis por todos, na nossa cultura machista Por todos os cuidados da casa, dos filhos Que tempo sobra pra uma mulher que trabalha fazer política Então, se de um lado a gente tem partidos que não financiam candidaturas de mulheres Que não colocam essas mulheres na TV De outro lado, a dupla jornada de trabalho, né? A jornada exclusiva de cuidados com a vida privada Faz com que muitas vezes essas mulheres não tenham tempo Porque todas as pessoas têm só 24 horas nos seus dias Então essas mulheres não tenham tempo pra participar da vida pública Aí ela fala aqui Não é falta de espaço Ai, Manu, desculpa quebrar uma esperança tua de que as coisas sejam mais simples É falta de espaço Olha o que os partidos fazem com as mulheres que chegam no parlamento Quantas mulheres lideram as suas bancadas Quantas mulheres presidem comissões Então, sim, falta espaço pras mulheres Mesmo depois que elas conseguem vencer a barreira e ocupar espaços na política Aí ela fala Tem que votar em proposta sem cabimento porque é mulher? Não E nem homem Tem que votar sempre em proposta com cabimento Mas dá pra gente procurar as candidatas mulheres com as propostas com cabimento, né? Gabriel Pacheco de Oliveira Vamos lá Que tal as mulheres se candidatarem e as outras mulheres votarem nelas? Que tal os partidos darem tempo de televisão pra essas mulheres? Que tal os partidos darem parte do financiamento eleitoral dessas mulheres? Campanha não é apenas a vontade das pessoas manifesta Eleição é também a tradução da televisão, da propaganda, das candidaturas que vocês têm acesso Então, Gabriel, a gente não tá falando que as mulheres não escolhem mulheres simplesmente Nós estamos falando que as mulheres não têm acesso às candidaturas de outras mulheres Matheus Soares Se não tem mulher, a culpa não é dos homens em um país como o nosso, onde tem metade da população sendo mulher Por que vocês não votaram em mulheres, então? Teriam eleitora suficiente pra eleger várias mulheres Para com esse discurso vitimista Matheus, eu escolhi só pra falar sobre a palavra vitimista Tá na moda, né, baby? Não é vitimista, é a realidade Olha só, as mulheres, elas não têm espaço nos partidos, Matheus As mulheres não têm recursos dos fundos partidários Essa é a realidade das mulheres As mulheres trabalham a mesma jornada que os homens Recebem 30% a menos de salário É nessa realidade que a gente tá pensando a participação da mulher na política E não numa realidade estatística de computador que a gente pensa Metade da população é mulher, é simples resolver o problema Não, não é tão simples resolver um problema que é estrutural, que é antigo e que acompanha a história do nosso país A Iane Carolina Silva responde vários comentários de vocês falando que é simples resolver o problema Basta as mulheres quererem Olha o que ela diz Além da educação, que não é direcionada para que nós participemos da política, nos falta tempo Nossa jornada é surreal E sinceramente, acho que as mulheres pensam mil vezes antes de entrar na política Por conta de tantos afazeres É verdade, Iane, aqui tem duas questões O que nós somos estimuladas a fazer desde pequenas? Nós somos estimuladas a nos impor? A falar em público? Ou isso é visto como coisa de menino? Nós somos estimuladas a disputar as nossas ideias? Ou a gente escuta que isso é agressivo? Que isso é violento? Que isso não fica bem numa menina? Que tem que ser delicada? Tem que ser gentil? Tem que ser querida? Certo? Então, existe isso Nós não somos educadas para a política Mas também existe a questão mais importante que tu colocaste Que é a questão do tempo A jornada dupla, tripla, né? A administração da casa, o cuidado exclusivo com os filhos Junto com o mundo do trabalho Essa jornada nos tira do espaço público Aos homens não é negado o espaço público A nós é de forma repetida A Aline é muito minha amiga, a Aline Guimarães Diz assim E o tio do Photoshop é top, hein? É a tia Na verdade ela não é tia Porque ela é uma menina É a Tati Ela é super nova É super competente Super linda e super mulher O Marcelo Melo Ele não fez querendo dizer isso Mas ele fez o melhor comentário de todos Olha o que ele diz É, Manuela Já pensou se só deixássemos os capacitados nas fotos? Ou temos que incluir mulheres, negros, gays, índios Ou qualquer outra minoria Só pelo fato de eles serem minorias? Marcelo, vamos pensar? Coloca mulher, negro, gay, índio Não é mais minoria É a maioria da sociedade que está fora da foto Será que a maioria da sociedade não é capacitada? Será que quem está lá, como diz aqui o Fábio Mariano A política brasileira é velha, machista e branca E com tendências religiosas Será que essa maioria que aparece na foto Representa o povo brasileiro como ele quer ser representado? Ou a gente tem problemas gravíssimos e estruturais com a nossa política? Eu estou com a segunda Eu acho que nós temos problemas gravíssimos e estruturais na política brasileira E que essa mudança também começa por nós termos Mulheres, negros, gays, índios, homens Comprometidos com um grande projeto de desenvolvimento nacional Então, não é qualquer mulher? Não Não é qualquer negro? Não Não é qualquer gay? Não Mas também não é qualquer homem Hoje a nossa política é feita, sobretudo, por homens que não representam os nossos sonhos Nós queremos mudar a política Mas nós queremos que as mulheres façam parte dessa mudança Então, sim, nós precisamos de mais mulheres comprometidas com um Brasil desenvolvido, soberano e justo Então, a gente, nós queremos fazer isso Obrigada Obrigado.